O Davi não vai não Agora que esse som tá ficando bom Davi não vai não Agora que esse som tá ficando bom Davi não vai não Pra que essas meninas mineiras Vou falar minha semana inteira Pra te ver E a gente vai até lá Onde elas estão E a gente vai até lá Onde elas O Davi não vai não Agora que esse som tá ficando bom Davi não vai não O Davi não vai não O Davi não vai não Agora que esse som tá ficando bom Davi não vai não O Davi não vai não Pra que tá todo mundo querendo Te encolcar Também você nunca mais Apareceu Essas meninas mineiras Vou falar minha semana inteira Pra te ver E a gente vai até lá Onde elas estão E a gente vai até lá O Davi não vai não O Davi não vai não O Davi não vai não Agora que o som tá ficando bom Davi não vai não O Davi não vai não O Davi não vai não O Davi O Davi não vai não 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 Obrigado.